Se sua mãe é moderna, dinâmica e adora marcas de altíssima qualidade, aqui na Masco você vai conseguir presenteá-la com muito carinho. A Masco agrada as mães de todos os estilos, com as suas principais marcas, como Dudalina, Mandy e Elos. E não esquecendo que a Masco reformulou todo o seu ambiente para receber você cada vez melhor, tanto você homem quanto nós mulheres. A Masco é sinônimo de moda. Você encontra as principais marcas, como Elos, Mandy, Ricardo Almeida, Timberland e muito mais, seguindo sempre as tendências mundiais. E para presentear a sua mãe em grande estilo, você já sabe, agora é aqui na Masco. A Emília e toda a sua equipe aguarda você para conhecer o showroom e se encantar. A Masco. A Masco. A Masco. Tchau, tchau.